Olá, meus amigos da imprensa. Quero deixar registrado aqui, através desse vídeo, a minha gratidão por tudo que vocês fizeram por mim, tudo que vocês fizeram por nós brasileiros, todos os nove que estavam ali em cartão, em meio ao conflito armado, e vocês foram importantíssimos em todos os aspectos. Primeiro pela divulgação que vocês fizeram em nosso nome, porque foi através de vocês que as autoridades brasileiras tomaram conhecimento da gravidade da situação e de que estávamos ali em meio a esse conflito. E também pelo apoio moral que vocês nos deram, onde muitos amigos me enviaram mensagens que naquele momento foram importantíssimas essas mensagens. Então eu agradeço, primeiramente a Deus, porque nos proporcionou sairmos ali com vida. E também a vocês, porque foram de fundamental naquela situação em que nós enfrentamos ali na guerrilha em cartão. Então deixo registrado aqui o meu agradecimento. E eu falo em nome dos nove brasileiros, pois é unanimidade entre nós de que vocês foram a ferramenta a qual foi utilizada naquele momento para que toda essa situação fosse resolvida. Enfrentamos aí quase dois dias de viagem. Quero deixar registrado aqui uma coisa que é importante. Essa guerra que está sendo a guerra de comércio. Para não bastar essa ganância daqueles que estão se guerreando, ainda há ganância de ser humano lá fora, cobrando absurdo pelos alimentos. Esse rapaz aqui, ele não. Ele está fazendo a diferença aqui entre nós. Uma garraquinha dessa de água, 80 centavos. Um café, um copo de café, um real. Um refrigerante, lata, um e cinquenta. Um iogurte, dois reais. Enfim, ele está ganhando dele, porque naturalmente o movimento já aumentou e muito. Mas não é em função da guerra que ele alterou o valor, os valores da mercadoria para cima, para poder ganhar na margem de lucro. Quero deixar registrado aqui o que esse rapaz tem feito. Tá bom?